Olá, eu sou o Márcio do site bombarco.com.br A gente está aqui no Guarujá, na Marina Tropical. A gente vai dar uma volta, vamos navegar pelo canal de Bertioga. Um canal de águas abrigadas bem bacana para vocês conhecerem essa lancha aqui. É uma lancha do tipo offshore, que também tem um conforto de cruiser, fabricada pelo estaleiro Max Marine lá em Avaré. Essa lancha é a Max Marine 450. Vamos conferir. Então aqui a gente está na polpa da embarcação. É uma polpa bem aberta, com espaço bem aberto. A gente já tem aqui dois paióis para a gente colocar os equipamentos e uma escadinha de polpa. Logo depois tem um acesso já dos dois lados. Nessa versão a gente tem um acesso dos dois lados. Mas aí vocês podem ver depois, esse barco é um barco bem customizado na hora da construção, que a gente pode colocar de um lado só o acesso e aumentar aqui o solário de polpa. Mais um degrau embaixo, à frente, a gente tem um posto de comando à direita. E à minha esquerda, a gente tem uma copa aqui com a geleira, com a pia, alguns armários e espaços para colocação de alguns equipamentos, lixeira e aí conforme você desejar na hora da fabricação. Então essa é a cabine da Max Marine 450. Vamos dividir em três partes aqui. A primeira parte, logo na entrada, a gente tem o banheiro e a parte da copa. Essa área com dois metros e dez. Mais para frente, chega até um metro e setenta de altura. Já um bom tamanho para esse tipo de barco. Mais para frente, a gente tem a sala de estar, com todos os equipamentos aí para uma sala, né? Televisão, rádio. E aqui é um sofá em U, nesse tipo de barco, nesse tipo de customização desse barco. Pode ser customizado também de outra maneira. Mais para frente, a gente tem a cabine principal, com capacidade ali para duas pessoas. No total, a gente tem uma pernoite de até cinco pessoas nesse barco. São quatro vigias e uma gaiuta principal, que também pode ser customizado, tanto quanto essa parte de móvel aqui. Esse barco, por exemplo, o proprietário escolheu um móvel em acabamento em madeira e essas cores de estofado a gosto do cliente, né? Então, aí você vai perceber, durante a gravação, que a gente está gravando com três lanchas Max Marine com personalização diferentes. Essa aqui, por exemplo, ela está equipada com dois motores Volvo Penta V8 de 430 HP cada um. Aqui no posto de comando, a gente tem uma personalização de relógio, que segue um padrão ali, né? Pela utilidade, pela funcionalidade. Então, os botões aqui, a botoeira, os relógios, o GPS no centro e o acelerador aqui no meu lado direito. Eu tenho duas posições de pilotagem, uma sentada, mais confortável. Não que de pé não seja confortável, é bacana pilotar de pé também. E a outra de pé. E aí no para-brisa, segue a linha esportiva do barco. É um barco bem esportivo, né? Um design esportivo. Então, você tem uma curva no acrílico e uma abertura central. Essa abertura, além de servir como passagem para proa, ela também serve para ventilar mais essa área aqui do cockpit. Então, na hora da pilotagem, você consegue ter uma visão bacana, protegida do vento e um espaço legal aí para todos os tripulantes, para os 15 tripulantes até que podem entrar no barco. Esse foi o Raio-X da Maxi Marini 450. Mais informações e outras lanchas, acesse o site www.bombarco.com.br. Te vejo aqui, no mar. Tchau, tchau.